e é isso gente começando mais um vídeo nesse dia maravilhoso deus é bom demais vou mostrar uma coisa a vocês que dá no terreno da gente no terreno né joan da vaga é ter olha a coisa bonitinha dá um zoom aí câmera dá no terreno da minha casa a minha mãe tem a casa dela tem uma minha sabe eu sou solteiro olha o mês passado a plantei 21 pé daqui para o final do ano 2024 vai entrar 2024 daqui para o final 2024 né os outros tá bom quando os outros tiver bom vai plantar 200 pés ou 500 pés porque a gente tem um terreno grande não é bom não tá sem adubo a gente vai comprar com adubo por isso que ele deu pequenininho assim mas a gente tem maior deu maior também mas você sabe né não vai plantar não plantar com adubo para ver que ele manda a gente vai plantar com adubo daqui para o final 2024 não vai entrar o ano 2024 é daqui para 2024 para o final o seu tambor vai que eu abrotei o mês passado 21 pé se botar adubo tá mais de jeito sabe e se colocar adubo dá mais de jeito mais de jeito agora não bota no adubo tem hora vai e é bem docinho gente bem docinho e é porque não tem adubo é só com a chuva de deus a chuva de deus já vem temperada é bater em cima do abacaxi ele crescer em engrossar e fica bem docinho quando tá bom né junabão é fica bom de cada pé de abacaxi você tira seis sete fiação que a fiação da cabeça do abacaxi dá oito em cada pé pode plantar esse aqui um ano tá botando tá botando né só nesse ano a gente comer mais de dez abacaxi ainda tem já tem né tem um ali vingando que ele tá maior do que esse mais grosso só que ele tá verde ainda né junabão é desde que tu não acreditava não eu não acreditava não que a terra da gente dava não pois dá a gente plantemos e esse aqui deu no terreno da minha casa a minha mãe tem a casa dela eu tenho a minha casa né a minha casinha é pequena mas é simples mas é minha foi deus que me deu né eu sou solteiro e tá de boa eu a planta abacaxi eu quiser comer um abacaxizinho eu como sou solteiro tá bom demais eu não vou para a feira comprar abacaxi né é tirando um terreno da casa né tirando um terreno da casa se eu quiser comer uma amacaxi eu a planta que a tem um terreno graças a deus se eu quiser comer uma galinha eu vou na feira compro galinha capoeira coloco no chiqueiro coloco o milho para ficar bem gotinha e eu tenho alguma empresa de reserva e eu tenho alguma empresa de reserva em nome de jesus dá certo né não é verdade não é verdade então é isso muito obrigado eu vim só mostrar a coisa maravilhosa que deus dá no terreno da gente no terreno da minha casa não é maravilhoso é bonito também não é bonito olha esse deu pequenininho deu chozinho magrinho né mas tem um maior ali vingando maior e mais grosso quando tiver maduro vai ficar maior do que esse mais mais grosso quando vai botar no adubo aí vai ficar bonitão né quando for daqui para o ano 2024 vai entrar o ano 2024 quando for no final os outros estão bons aí a gente vai plantar com adubo vai dar abacaxi de 12kg 12,5kg vai dar assim ó desse tamanho e afiação pia é nome de jesus até o próximo vídeo se Deus quiser um abraço para todos que assistem João da bagaceira e sua turma é nóis